E aí, galera? Novo evento aí no Roblox, né? Com itens grátis. Vou estar ensinando vocês aí como ganhar quatro itens grátis aqui nesse mapa, né? NFL e Tikkun. Vou estar deixando o link do mapa na descrição, beleza? Então, bora lá! Dá play aqui, certo? A gente vai começar aqui, olha. Começou aqui. A gente vem, ó. Aperta o E, né? Pra ir rapidão. Coloca free aqui. Pronto. Pronto. Aqui, galera, vocês vão aqui pro portal, olha. O que vai ter que acontecer aqui? Veio pro portal. Pegou o embleminha aqui. A gente vai ter que pegar, olha, 56 bolas aqui de futebol americano. Certo? Então, o que eu sugiro pra vocês? Ir pelos cantinhos. Vai pegando aqui. Pegamos uma. E sempre olhando, ó. Nas esquinas aqui. Beleza? Outra aqui. Então, assim. É mais prestar atenção mesmo que... É rapidão. Aí vocês vão seguindo numa rua primeiro, tá bom? E aí vocês fazem outra, senão vocês se perdem aí. Não sabem mais onde pegou, onde não pegou. Aí complica. Aqui, né? A gente já passou por aqui. Então, a gente vai vir pra cá, olha. Na areia, certo? Ó, aqui tem a loja. A gente vem pra cá. E aí, a gente vai só pelos cantos. Beleza? A gente vai procurando aqui, ó. Pelos cantinhos. Opa! Opa! Olha atrás também das prateleiras, assim. Pra ver se não tem nada. E eles ficam sempre nos mesmos lugares, tá bom? Ui! Ó, vem rodeando. Aqui, um. Aqui, um. Aqui, um. Aqui, às vezes, pode ser que esteja algum escondido em algum cantinho. Aqui mesmo, ela tá atrás aqui da prateleira, certo? Pronto. Rodeou tudo aqui, pegou. Opa! Me enrosquei. Já pode sair aqui da loja. Aí, segue aqui pela areia. Aqui, ó. Tem um. Tem um. Abriu um negócio aqui, que eu não sei o que é. Mas, é sobre isso. Dá uma olhadinha mais por cima, assim. A outra aqui. Aí, quem quiser, né? Tá aumentando os gráficos pra tentar enxergar mais longe, assim. É só aumentar aqui. Também ajuda. Outra aqui. Deixa eu ver se eu não deixei nenhuma pra trás, né? Acho que não. Aqui na cachoeira tem também. Acho que a gente já pegou aqui, certo? Ah, não. Tá aqui, ó. No cantinho. Ah, não. Isso aqui não é. Isso aqui é outra coisa. Ah, tá aqui. No final do rio aqui, ó. Tem outra. Ó. E outra aqui. Então, a gente já pegou aqui 28. Cuidado aqui com o portal, pra você não ser teleportado. Aí, galera. Tem mais aqui. Eles não renascem, tá? Se tá aparecendo, é porque a gente ainda não pegou. 29. 30, ó. Aqui na caverna. Pra cá. Vamos aqui, bem no cantinho. Aqui na cachoeira. Bom, acho que aqui a gente já pegou tudo. Não sei o que é isso aqui, mas vida que segue. Ah, esse daqui, que apareceu, é do próximo... Do próximo item, tá? Que a gente vai precisar disso. Tá certo? Ó, chegamos aqui na loja de novo. Já pode vir aqui pro centro. Tá bom? Aí, aqui. Vamos lá, ó. Aqui tem que prestar atenção. Tem bastante aqui. Que é o restante. Tem nas portas das casas. Aí, tem nas tendas ali. Então... Deixa eu ver se tem algum aqui. Que de repente... Ó, aqui. Algumas ficam meio escondidas. Se vocês quiserem pegar primeiro, né, das portas das casas, é tranquilo. E daí, vocês só pegam o meio depois. Aqui. Ok. Mas sempre presta atenção, ó, que ele fica bem no cantinho. Falta bem pouco agora. Pronto, das casas acho que a gente pegou tudo já. Agora a gente vai pegar aqui no meio. Aí vamos de tenda em tenda aqui pra ver, ó. Tem um aqui. Outro aqui, ó. Gente do céu, como que tira isso aqui da tela? Agora vem pra cá, ó. Aqui no meio. Uns vãos aqui, se não tem. Vamos ver aqui nessas outras tendas. Faltam bem poucos. Ó, pra cá. Aqui. Faltam só 10, olha. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma casa. Outra aqui. Aqui é bem parecido, né? No meio, assim. Ai, pegou. Faltam só 6 agora. Vamos ver se não tem aqui no meio. Aqui, ó. Faltam 5. Faltam 5. Aqui, ó. No vão. Por isso tem que prestar muita atenção. Olha, aqui perto das montanhas. Outro tava aqui no vãozinho. Ah, aqui, ó. Bem no cantinho. Ó. Tava aqui no cantinho da loja. Uma. Do lado de fora. Ah, uma aqui, ó. Então, uma delas, olha, tava aqui perto do lago. Aqui na areia. Passou despercebido. Achamos. Aí, galera. A última, olha. A última bola tá entre o laguinho e o portal. Tá certo? Aí, pronto. Pegamos aí, ó. Tá aqui o futebol fantasy. Pegamos o emblema. Beleza? Depois disso, vocês vêm. Entra aqui nesse portal. Aí, vocês vêm, ó. Pra essa casa aqui. Essa casa branca. Vem aqui, ó. Destruction House. Coloca E. Aqui. Aí, vem aqui em solo. Vai aparecer aqui, né? Ó. Ganhamos já. Outro prêmio. Tá certo? Aí, galera. É o seguinte. Vocês vão dar Rejoin no mapa. Né? Porque tinha outro portal. Não sei o que vocês achem lá. O portal que não seja o que vai pra casa branca. Certo? Vocês vão dar Rejoin. Vem aqui em Play. Né? Já vão então entrando aqui, ó. Na primeira cena aqui do mapa. Certo? Aí, ó. Agora vai aparecer essa informação aqui pra vocês. Vocês cliquem aqui, ó. Em My Team. Tá? Vem aqui, ó. Em Cards Packs. Aí, vocês veem, ó. No... No primeiro aqui. Né? Vem aqui, ó. Clica aqui no card. E vem Open. Vai abrir. E vocês vão tá ganhando aí um outro... Outro item, né? Que é aquele capacete lá de melancia. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado vocês. E até a próxima! Tchau!